O BOK News recebe uma convidada mais que especial. Katelyn, a artilheira da Sereia da Vila, chegou ao centésimo gol na partida contra o Minas. Ontem no Campeonato Brasileiro, Santos venceu por 2 a 0 e Katelyn marcou o gol aos 48 minutos do segundo tempo. Katelyn, é um prazer receber você aqui. Valeu, prazer é todo meu. A primeira pergunta é a pergunta geral. Qual a sensação de marcar o centésimo gol pela camisa do Santos? É uma sensação muito boa, é uma emoção poder fazer o centésimo gol pelo Santos, pelas Sereias da Vila. É uma marca histórica para mim, pessoal e também futebol feminino. É algo que eu vinha buscando já desde o ano passado e eu estou muito feliz, estou muito emocionada. Ainda parece que a ficha não caiu. Hoje eu estou vivendo um dia incrível. Então, estou muito feliz e eu espero poder contribuir com todo esse carinho que eu tenho recebido esse tempo, desde o momento final do jogo de ontem, para a torcida cientista também. Além do centésimo gol, a equipe conquistou uma vitória muito importante ontem, continua na liderança do campeonato. Os próximos passos é garantir a classificação e brigar pelo título brasileiro, conquistar o bicampeonato, já que a equipe conquistou em 2017, contra o Corinthians, que está na segunda posição. É, a gente sempre busca conquistar títulos, né? O Santos, desde que eu cheguei aqui no Santos, todos os anos a gente sempre conquista títulos. Ano passado a gente meio que passou em branco, mas a gente quer sempre manter o nome Sereias da Vila, o Santos, no topo. Então, é o nosso objetivo, o campeonato brasileiro, a gente quer buscar isso esse ano, tem o Paulista também pela frente. Então, a gente vai sempre trabalhar para isso, trabalhar para que a gente possa estar sempre no topo da tabela, no topo dos melhores times. Então, a gente está trabalhando para isso e espero conquistar no mínimo dois títulos esse ano. Uma perguntinha agora, você chegou no Santos com 15 anos de idade e logo nos primeiros anos teve o prazer de jogar com a Rainha Marta, né? E você sempre entrava dando conta do recado, era uma verdadeira talismã. O que você aprendeu com essas jogadoras que você passa para as meninas agora, já que você é uma das mais experientes do grupo? É, hoje virou a chavinha na minha vida, né? Antes eu era menina nova, onde eu fui aprendendo com as mais velhas, né? A Marta, inclusive, aprendi muito com ela, ela sempre conversava comigo fora de campo, dentro de campo, nos treinamentos. Então, uma pessoa incrível, que eu pude aprender bastante. E hoje eu sou a mais experiente da equipe, assim, né? Que está há mais tempo. Então, essas novas que, principalmente as que subiram agora da base, eu procuro sempre conversar com elas, mostrar que, na verdade, tem que continuar trabalhando, né? Eu entrava pouco nos jogos, né? Os quatro primeiros anos que eu estive no Santos, eu entrava pouco, mas o meu treinador sempre falava que se eu tivesse cinco minutos, dez minutos, eu tinha que dar o meu melhor e tinha que chutar no gol, ele sempre falava isso para mim. Então, até hoje eu levo isso para mim, né? Então, estar preparada para o momento que precisar, que o treinador precisar, estar preparada para entrar em campo. Então, é isso que eu passo para as meninas e estar sempre procurando evoluir, porque essa camisa tem um peso enorme, né? Todo mundo sabe. E a gente tem que aguentar a pressão, querendo ou não. Então, tem que trabalhar bastante para estar preparada. Quantos títulos ao todo você já ganhou pelo Santos? Já teve Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista, Jogos Abertos? O que não falta é títulos? É, eu tenho muito, eu tenho muito. Eu tenho quatro títulos paulistas, eu vou lembrando de alguns, assim, né? Quatro títulos paulistas, eu tenho um brasileiro pelo Santos, Copa do Brasil, uma ou duas, eu não lembro agora. Jogos Abertos e Regionais eu tenho bastante. Libertadores eu tenho uma, uma Libertadores que eu conquistei. E aí tem outros campeonatos que, na verdade, também não contaram como meus gols, né? Mas tem Paulista Linaf, tem Brasileiro Linaf, outros campeonatos que a gente disputava também. Então, eu tenho bastante, eu não tenho números, eu esqueci de contar. Não está na minha contagem de gols igual, mas eu vou contar quantos títulos eu tenho para a próxima vez já estar passando para vocês. Juntando gols, você também não tem uma contagem, né? De gols em amistosos, gols em outras partidas. Não, pelo Santos, pelo Santos, não. É, eu, na verdade, eles contaram só quatro campeonatos, né? Que são os principais campeonatos que a gente disputa. Mas, em 2007, 2008, a gente disputava Paulista Linaf e outros campeonatos que, na verdade, eram os que eu mais jogava na época, né? Que eu jogava pouco naquela época, mas esses campeonatos eu jogava. Então, acabou não contando isso nos meus gols também. Jogos abertos e regionais também não contou. Então, provavelmente eu devo já ter passado antes, mas o que importa é comemorar o centésimo agora. Já tinha passado, então ninguém sabia, agora é comemorar o centésimo. O gol saiu ontem aos 48 do segundo tempo. Você ficou na expectativa de sair o gol. O primeiro, mais importante, foi os três pontos da equipe, né? Mas quando a Cristiane marcou o primeiro gol, abriu as portas para o time do Minas sair para o ataque e abrir espaços que o Santos aproveita muito bem no contra-ataque. Então, ali no segundo tempo, você já esperava que a bola ia pintar para você? Você começou a jogada do segundo gol e concluiu com uma finalização perfeita. É, na verdade, cada ataque que a gente fazia, eu estava escutando as meninas do banco e até o Gui gritando. Então, o tempo todo eu estava na área. Eles queriam que eu estivesse na área o tempo todo. Então, cada uma que tinha de ataque, eu estava tentando estar na área para, se sobrasse alguma bola, eu poder concluir. A gente acabou perdendo uma menina sendo expulsa no segundo tempo, ali no finalzinho. Então, acabou que eu mesmo recuei um pouquinho, né? Eu fui para a linha de quatro atrás. Então, aí as minhas chances, na minha cabeça, já tinham diminuído, né? Mas o momento que deu o contra-ataque, eu dei o meu último pique que eu tinha, o último gás que eu tinha para poder concluir. E a bola acabou sobrando no meu pé e pude fazer o centésimo gol nos 48 minutos. Então, a emoção foi maior ainda. Todas as jogadoras comemoraram com você, né? Isso é a prova que o elenco está muito fechado, né? É, com certeza. A gente tenta sempre buscar ajudar uma a outra, né? A gente está longe da família, então ali é a nossa família. E tem bastante meninas que eu tenho bastante amizades ali. E elas têm me ajudado bastante nesse tempo, né? Que eu entrei agora, principalmente, nos últimos dois jogos como titular. Então, elas me deram total força para que eu tivesse confiança também, para que eu pudesse dar o melhor ali dentro de campo. Então, eu sou muito feliz por ter essas amizades no grupo, ter essas pessoas que podem me ajudar, me levantar nos momentos que a gente precisa. E da mesma forma, eu falo para elas que a qualquer momento que precisar de mim, pode contar comigo. Então, isso é bom porque mostra a força do grupo, a força da equipe, para que a gente possa melhorar e poder conquistar os títulos pelo Santos. Então, se a gente tiver um elenco forte, a gente vai mais longe ainda. E o próximo jogo é um desafio contra o Palmeiras, né? É um clássico. E que uma vitória, praticamente, vocês já estão classificadas. É só um desastre para não tirar a classificação do Santos. Mas uma vitória em um clássico motiva ainda mais como ocorreu contra o São Paulo, que foi de virada, né? Ah, com certeza. O Palmeiras é uma grande equipe, né? Vai ser um grande jogo. E a gente, na verdade, pensa sempre nos três pontos, né? Independente da equipe que vier pela frente, a gente está sempre pensando nos três pontos, pensando na evolução da equipe, né? Porque a cada jogo que tem, a gente pensa em trabalhar nesses jogos, né? Porque pós-quarentena, a gente não teve tanto tempo assim para poder trabalhar. Então, esses jogos têm ajudado bastante a evoluir a equipe. Então, esse clássico contra o Palmeiras vai ser um grande clássico, vai ser um grande jogo. E, com certeza, essa semana agora que a gente vai ter vai ser uma semana de muito trabalho. Descanso também, que ele deu dois dias de descanso que a gente estava precisando para que a gente possa estar preparado para esse jogo e garantir os três pontos fora de casa. Agora, uma pergunta que engloba a pandemia. Como está sendo a rotina? Testes? Vocês estão mais fechadas? É todo um protocolo de segurança para que as jogadoras possam ter a saúde em primeiro lugar, né? É, a gente está tendo todos os cuidados, né? A gente faz teste a cada três dias, praticamente. Antes de jogos, a gente sempre está fazendo os testes que a gente precisa fazer. E tomando os cuidados. A gente não sai muito da nossa rotina ali, sempre está dentro do clube. E é treino-casa, casa-treino. A gente não tenta sair, não sai muito de casa para não correr o risco. E agora a gente teve um tempo para poder estar aqui com a família, mas também com todos os cuidados que o clube pediu para a gente. Então, é uma rotina diferente, né? Porque a gente estava acostumada a poder sair, até abraçar. A gente nem tem abraçado muito. Ali no momento do gol, a gente até abraça, porque a emoção é muito grande, mas se você vê no nosso dia a dia, a gente nem se abraça muito. É só um toquezinho de mão para evitar qualquer contaminação também. Então, a gente está tendo todos os cuidados que o clube pediu. Infelizmente, a gente tem que passar por isso, mas é pela saúde de todo mundo também, né? E o nível do mercado brasileiro está muito bom, né? Está muito disputado. As equipes estão investindo cada vez mais, né? Sim, tem grandes equipes, né? Agora, clubes grandes, né? Como São Paulo, Palmeiras, tem o Inter e o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. São clubes que apostaram no futebol feminino esse ano. Então, que nem a gente fala, né? Quando a gente vai para jogos, não tem mais equipes fracas, assim, que a gente vai falar, vamos garantir os três pontos. Ontem mesmo foi um jogo duro, uma equipe difícil, que deu muito trabalho para a gente. Então, mostra o quanto o campeonato está forte, o quanto a gente precisa estar bem fisicamente, estar 100% fisicamente, mentalmente, e concentradas também do primeiro minuto ao último minuto. Então, é muito bom ter essa evolução do futebol feminino, do campeonato brasileiro. E quanto mais esses clubes evoluem, o Santos também evolui para ter uma equipe mais forte para disputar esses campeonatos. Então, é muito bom poder jogar esses clássicos e contra essas grandes equipes do futebol feminino também. Vou fazer uma pergunta, duas perguntas para finalizar, tá bom? Eu quero saber de você, que chegou aos 15 anos de Santa Catarina, passou por tudo, pelo Santos, viveu praticamente a história das Cereias da Vila, como você se sente hoje e a sua representatividade. Porque as meninas que estão começando agora com 15, 16 anos olham em você como a jogadora que querem se espelhar, é a jogadora que querem seguir, cujo jogador conquistou títulos pelo Santos, foi muito importante, fez o centésimo gol. E a última pergunta é, quando você vai ganhar uma placa no Memorial de Conquistas na Vila Belmiro, o que você merece, né? 100 gols não é para qualquer atleta, né? Bom, a primeira pergunta, na verdade, eu fico muito feliz, muito honrada. Eu acho que, quando eu cheguei no Santos, eu acho, não, eu tenho certeza que eu não imaginei que eu pudesse construir essa história que eu construí aqui dentro do Santos, do clube. É uma história, para mim, maravilhosa, porque conquistei muitos títulos, tive uma carreira incrível aqui, bati recordes também. Então, eu sou muito realizada, muito feliz. Claro que eu sempre busco mais, busco mais títulos, quero sempre manter o Santos lá em cima, como sempre foi. Então, eu sempre vou procurar evoluir, procurar buscar isso para o Santos. E também dar o exemplo, né? Como você falou, hoje eu sou o exemplo para as meninas mais novas, então, eu sempre procuro dar o exemplo e ser uma pessoa dedicada e para que essas meninas também possam, aquelas que se inspiram em mim, possam se inspirar de um jeito bom. Então, eu sempre vou procurar por isso. E sobre a plaquinha, eu também estou esperando, estou aguardando. Ontem, até falei para o meu diretor que já podia preparar, né? Que o centésimo ia sair, saiu ontem. Então, vou esperar. Se Deus quiser, o Santos vai fazer a sua homenagem para mim. Estou aguardando também. Então, vamos esperar. Vamos ver se essa semana sai a plaquinha e eu vou ficar muito feliz, muito honrada por esse objetivo conquistado e que possa sair mais plaquinhas para o Santos, para a Cereza da Vila e para mim também, para que eu possa sempre estar levando o nome do Santos aonde for. Obrigado, Kathleen. Mais uma vez, parabéns. Você é um exemplo de atleta, um exemplo para a Cereza da Vila e uma das principais jogadoras que já atuaram no clube. Você, ontem, você já tinha marcado a história no clube e ontem foi só mais um degrau que você proporcionou para os cientistas. e parabéns. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por você que acompanhar essa entrevista. Tchau, tchau. Até a próxima.